e aí galera do canal mais volume beleza você que não é inscrito no canal se inscreve no canal e aclarei ativa o sininho de notificação galera vamos aqui pra vocês como impedir que qualquer pessoa te adicione a grupo no whatsapp eu sei que é chato quando alguém te coloca em algum grupo né e você não quer participar e você fica sem jeito de sair então a melhor forma de estar fazendo isso é impedir né que essas pessoas te adicione a grupo então vamos entrar aqui no whatsapp né vamos ver aqui ó é nesses três pontinho né aqui é mais ou mais opções agora a gente vai vir aqui ó configurações e aqui galera a gente vai vir aqui ó conta né privacidade privacidade agora aqui galera procurar aqui ó grupos e aí vamos clicar aqui ó grupos aqui galera a gente vai colocar aqui ó aqui ó meu contatos vamos vir na última opção meu contatos exceto e aqui galera vamos colocar se você quiser escolher alguém né que pode adicionar beleza senão a gente marca tudo aqui ó vamos ver que nessa opção marcar todos e vamos vir aqui ó nesse botãozinho aqui verde né confirmar confirmar confirmando né aí vai aparecer senão aqui ó 659 contatos excluído vai aparecer assim né que nenhum dos meus contatos vai poder mais me adicionar a grupos beleza caso você queira né desfazer a gente vem novamente aqui em grupos vamos clicar aqui ó grupos e marcar aqui ó todos né beleza aí vamos desfazer né vai ficar todos aí qualquer pessoa vai poder adicionar novamente a grupo beleza então é isso aí galera valeu beleza aí e aí e aí e aí